Viram só que espetáculo? Que frase de efeito que eu terminei o vídeo anterior? Bom, na próxima etapa agora, eu vou preparar alguns drones para devolução que não tiveram reparo. Eu sempre deixo todos os drones desmontados, porque isso facilita em eventuais... Vamos virar a placa de carne. Eventuais reparos futuros, mas o caso desse daqui não rolou. Esse drone precisará de uma placa principal nova, não é o que se faz. Aqui são pequenas peças, eu vou precisar na hora de montar, mas esse drone precisa de uma placa principal nova. O drone achou melhor recolhê-lo. Então, como é apenas uma montagem, eu já vou voltar já com esse drone pronto. Na verdade, nessa segunda parte, terá alguns drones que são de devolução. Vamos começar então, primeiro, um Zinoproplus. Em verdade, é um drone da Hubsan que eu não gosto, tá? Eu não gosto do Zinoproplus e também não gosto do Hubsan X4 Desire. Qualquer outro drone da Hubsan, eu acho maravilhoso. Zinoproplus! Bom, então é isso aí, o Zinoproplus, né? Assim como ele chegou, ele tá indo embora. O cartão de memória tá aqui. Teve um bobo outro dia que falou assim... Ei, espero que volte pelo menos a antena pro drone. Tudo que vem num drone, volta no drone. Oh, é tanto drone que eu recebo aqui que eu não tenho tempo nem de me apaixonar por drones que chegam aqui. Alguns eu odeio, né? Como MataVirce, 4DRC... Tinha um outro lá. Filme X8 2020. Eu até mexi num agora um pouco. Mas aí é isso aí, né? É, não liga, né? Ele... Olha só a situação. É, pra esse drone seria mesmo uma nova placa. É, não vai rolar, não. Ah, o dono, como ele disse que iria fazer, ele vai vender a carcaça, né? Bom, a maior parte do drone tá ótimo. É isso aí. Só a placa principal aqui. E o pior que o preço dela é quase o preço do drone aí. Eu não arrumaria também, né? Mas então aí, se for o nosso décimo primeiro drone, eu já cogito ficar cansado. Desde cedo, né? Desde três horas da manhã. Mas vamos continuar. Vamos nessa. Ha, ha, ha! A farra tá crazy. Nosso próximo é um zino, hein? Esse zino aqui tinha problemas de GPS. O tempo tá meio ruim, mas eu tenho que ir ali fazer o último teste de voo. E já volto já na limpeza química do drone. Algumas pessoas vão falar... Mas vem que ainda tá bom. Não, não está pronto. Entendam que manutenção de drones é qualquer alteração física, estrutural ou tecnológica em aparelhos eletrônicos não tripulados que sobrevoam casas, fazendas, prédios, construções, pessoas. Que porra é essa que eu falei, né? Se eu tiver que repetir isso de novo, acho que eu não consigo, não. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vou pro sanzino. Último teste de voo e limpeza química. Para você! Crê de capiroto. Então, geral, na verdade, eu só tô mostrando esse voo pra que vocês vejam. E pra que, mais uma vez, tentem se conscientizar de não ficar me cobrando a bosta do envio do drone. Vejam que não há nenhum único satélite pra esse drone. Também não vai ter se eu tentar com outro que não. Não tem é porque não tem. O tempo tá nublado, chuva. Eu vou só tirar ele do chão pra que vocês possam ver. O drone já funciona. Mas não há satélite. Nem pra ele, nem pra ninguém. Aí. Eu já tô a alguns... Acho que um metro e pouco de altura. Ele tá totalmente em modo altitude. Não tem satélite. Aí tem gente que fica lá enchendo a... Ih, bateria. Tem gente que fica lá enchendo o saco. Cadê meu drone? Cadê meu drone? Isso é pra que vocês possam ver que tem dias em que não há, realmente, não há nenhum único satélite disponível pra que eu possa fazer testes de voo. Que maravilha, né? Coisa horrorosa. E aqui, olha, eu posso pegar o drone e eu posso andar com ele a rua inteira, viu? Não vai aparecer satélite em lugar nenhum. Passando aqui perto dos carros, o compasso dele ficou legal. É, hoje não há satélite disponível. Então, esse é mais um que vai aguardar. Na verdade, eu não iria nem mostrar essa parte de testes, né? Mas como eu sabia que não teria satélite precisindo, eu vim cá pra poder mostrar pra vocês o quanto vocês são chatos me perguntando se eu já enviei drone. Às vezes vocês veem eu xingando no canal e pensam que, ah, esse cara é exagerado. Nossa, que cara mal educado. Imagina só que eu arrume num dia dez drones. Vamos supor que três desses drones não foi possível enviar naquele dia. Então, já são três pessoas ontem, três hoje, mais três amanhã. Já são nove pessoas que vão ficar me torrando a paciência em apenas três dias. É, não é fácil. Então, está aí, roubo-sanzindo, sem nenhum único satélite, tá? Ele já está com satélite, olha lá. O GPS não tem defeito nenhum. Mas, considerando a maravilha de tempo que nós temos aqui, olha lá. Que beleza, olha. Hoje o dia vai ser assim, viu? Não vai mudar, não. Olha o gimbal dele, arma rapidinho. Então, é isso aí. Esse aqui eu vou guardar, né? Não tem condição de eu terminar os testes de voo agora. Ou melhor, hoje. E assim como esse, outros drones também. A culpa da chuva é minha? A culpa de não ter satélite também? Hã? Então, não transfiram pra mim essa idiotice. E aguardem o drone ser enviado pelo correio. Na verdade, o dono desse drone aqui desapareceu. Eu nem sei onde ele está, sabe? Ele não atende mais o telefone. O drone está aqui. É. É isso. Então, vamos continuar, né? Vamos continuar nossa quebra de recorde. Mas, rapaz, que coisa. E abre a porteira do C-Fly Fedders. Olha. Essa primeira leva está dando trabalho, viu? Esse é o do Jailton, lá da Bahia. Jailton achou outro dia que eu já estava enviando o drone para ele. Vai vendo. Vai vendo o drone do Jailton. Cara, eu tinha acabado de te mandar o mensagem para eu te mandar o drone agora, viu? Mas olha só. Vai vendo. Não assusta, não. Não assusta. Esse drone estragou. Queimou o braço. O motor da frente. Estragou o carro do Fletch. Eu vou ter que mexer no seu drone de novo, cara. Eu nem lembrava, mas está bem feio. Estragou o braço. Caiu o motor do Fletch. Não contente. O drone queimou também a placa de alimentação. Daí a gente trocou tudo isso. E o drone estava perfeitaço. No último voo que eu fui fazer, igual eu fui fazer com esse vinho ali agora, no último segundo, o motor dianteiro não quis pegar. Vamos ver se ele vai pegar, porque eu vou começar essa manutenção de hoje já com esse pequeno embrólio. O motor fica só assim, tecleque, 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 tecleque. Vamos ligar aí de modo esporte de uma vez, porque não temos satélite mesmo. O galho é que ele faz toda a movimentação, como se estivesse muito afim mesmo de voar. Drone é complicado. É o tipo das coisas que o dono não adianta ter pressa. Não adianta pirraçar. Não adianta ficar cutucando. Só está bom quando está bom mesmo. Não tem outra coisa a esperar. Beleza, fez vinho. Já vamos direto para o que interessa. Olha, agora ele funcionou. O primeiro motor para rapidinho. Vamos de novo. Reparem que ele sempre para primeiro do que os outros. Ele está querendo me dar um golpe. Vamos deixar dessa vez. Desconfio. Esse motor está querendo me dar um golpe. Me pegar uma peça. De qualquer forma, ele vai para a revisão. Vamos lá fora, que eu quero tirar ele do chão em modo altitude. Vamos ver o que se passa aqui. Vou deixar perto do chão, porque eu não sei qual vai ser a dele, não. Vamos deixar ele bem perto do chão. Porque ali eu sei lá qual é a desse drone. Não está me inspirando confiança. Legal. Vamos ver o aquecimento dos motores agora. O motor dianteiro direito está muito mais quente que os demais. Mesmo esse drone funcionando, os motores, no caso, o dianteiro direito, que é o novo, está esquentando mais que os outros. Vamos lá. Vamos lá descobrir por quê. Vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue. Manteve. Tudo são detalhes. Agora nós vamos precisar manter o envoo para verificar se vai esquentar. Olha. Eita. Está ruim, não. E pegou até satélite, olha. Hoje realmente está difícil para satélite, viu? Beleza. Esse C-Fly, o gimbal está funcionando, vai para a parte de testes, viu? Como vocês puderam ver, quando faltava só embalar o drone, que bom, mesmo a temperatura. Faltava só embalar o drone e o motor parou. É um cuidado que eu tenho que ter, por quê? Os drones vêm para o mar de lugares muito longe. Se não estiverem em perfeito funcionamento, a pessoa vai ter gasto para enviar, para receber de volta. Por isso que, mesmo um ou outro drone demorando, esse tempo realmente é necessário. É uma responsabilidade muito grande o drone passar por tantas cidades, chegar lá ruim, né? As pessoas têm que aprender a ter paciência. Esse daqui também vai para a fase de testes, né? Parece que ficou legal. O motor não esquentou mais. Quando eu liguei de primeira vez mais cedo, esse motor estava fritando. Vai passar pelos testes e assim que terminar os testes, ele vai ser enviado. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos começar o décimo quarto agora. Chegou a vez dele, né? Para alegrar a nossa manhã. Para mim, um dos melhores drones iniciantes que existe, o Viso 812. Dronesinho ótimo, tá? Vamos ver o que se passa aqui. O dono falou que é um motor que parou depois que bateu. Realmente, bateu. Olha, está legal até. Vamos ver. Como é que é esse aqui, rapaz? Eita, eu já estou apanhando aqui. Não é só vir aqui. Olha, maluco. Parece que eu esqueci como é que liga o trem. É o lance do GPS, né? Só que eu esqueci onde é que desliga o GPS. Que cor, hein? O bom que enquanto eu estou aqui apanhando para fazer ele funcionar, vocês já estão vendo o reparo. Tá, ali o calibro. Eu realmente não lembro, gente. Eu não lembro, não. Eu lembrar de tudo é sinistro. Olha lá, ele tem uma calibração muito foda, né? Um dronezinho desse com calibração top dessa, né, cara? Que da hora. Legal, legal. Agora eu tenho que lembrar como que eu faço para ele voar sem satélites. Estou tomando um ligeiro couro aqui. Ah, era ali, rapaz. Que da hora. É um motor, hein? Porra, dois minutos para ligar o drone. Então vamos lá. Bom que você já vira a manutenção. Então eu já volto agora com ele pronto. Que rápido. Mas vamos lá. Essa bateria dele que está começando é inchável. Ele deve ter mais lá. De qualquer forma, não está grande coisa. Olha lá. Olha lá. Já saquei como é que é o lance. O que a gente já viu se rolou. Olha. Olha. O que a gente sai do chão. A bateria está na aula. O que for? Essas baterias desses visos, o carrega rápido. Olha aí. É, se bem que eu não carreguei, né? Bom, vou dar uma carguinha nela. De qualquer forma, o drone já ficou legal. Mas o lance de drone cima e viso é que a bateria deles não dura quase nada, né? É até legal. Uma diversão legal, sabe? Mas em relação à bateria, dura não. Mas então aí. Vocês que costumam visitar o canal. Sujo, hein? Costumam visitar o canal e perguntam qual é o melhor drone iniciante. Eu nunca digo Wonderwall Vertex Bluffer é o melhor drone iniciante. É bom e barato. Compre lá. Não. Vocês não vão me ver falando isso. Eu sempre falo. Olha. Compre qualquer coisinha entre 100 e 300 reais. Pra você ir pra uma praça e aprender. Você consegue achar um troço desse aqui. E olha o tanto que ele é bonitão, velho. Ô, você acha um trem desse aqui usado na internet barato? Ô, chique demais, tá? Dá pra você fazer umas fotos legais num clube, numa festinha. Mas se você tá pensando em nunca ter pilotado. E já comprar um drone e virar o Smagman do céu. Não vai rolar não, cara. Tira essa ideia da cabeça. Se você ficar um mês com um trem desse aqui. Você tá preparado pra pegar qualquer drone que aparecer na sua frente. Partiu? Parro A.R. Drone. Finalmente esse encosto vai embora da minha casa. É graças a essa bosta aqui que vocês hoje têm os seus drones. É o primeiro bebop da Parro. Foi uma revolução na época. Foi inacreditável. Com um trocinho desse. Com uma câmera lero lero dessa daqui. Que nem dobrava. Olha. Era fixa. Em 2010 começou a febre do drone. Na verdade vocês não vão poder ver esse aqui voando, tá? O meu celular não é compatível. Esse daqui tá bem lesado, né? Ele ficou aqui um tempinho. Até que eu conseguisse algumas peças pra poder fazê-lo ligar de novo. Então, hoje efetivamente nós vamos terminar esse drone. E... Pelo menos vocês verão ele ligado. Meu celular não vai rolar. Esse drone funciona via bluetooth. Eu não tenho bluetooth no meu celular. Na verdade até aquele dedão lá que a gente põe pra desbloquear. Não funciona. Eu não vou comprar celular. Vou mudar daqui uns dois meses. Depois eu compro. Gastar dia final de ano não, rapaz. Mas então, hoje vocês vão ver um AR drone. Esse drone é lendário, tá? Quando lançou isso aqui que o povo começou a fazer fotos aéreas. Nossa! Todo mundo queria uma foto aérea da cidade. Muitos cartões postais foram feitos por causa desse drone. Muitas imagens de casamento legais pra caramba. E tá aí. Vivo até hoje. Onze anos depois. Ele ainda está inteiro. Bom. Em partes. Mas é isso aí. Vamos começar então. A dar um destino pra esse parrou AR drone, né? É que enfim, esse aqui também tá lendário aqui. Quase que virou um objeto de decoração de paredes. Vamos nessa. Bom, aí está ele. O parrou AR drone. Que coisa envelhecida. Funcionou? É óbvio. Vamos ajeitar aqui essa parada. Bom, rapaz. Até funcionou. Olha. Olha lá, maluco. É uma pena meu celular não ter como entrar no bluetooth, viu? É uma pena. Ele tem pouquíssimo tempo de conexão, né? Depois ele entra em modo ocioso. É bem rapidinho. Vamos ligar de novo pra vocês verem. Ah, gente. É um troço de 2010, né? Não tem nem botão de ligar. Olha lá. A gente tá esse troço aqui dentro. Desliguei? Desliguei. Tem um lugar certinho aqui pra encaixar. Na verdade, essa bateria nem é dele, né? Eu vou usar ela num helicóptero hoje. Nós vamos produzir uma bateria pra um helicóptero. Aí eu tô aproveitando ela. Olha lá. Vai dar uma musiquinha, ó. Ouve bem. Essa musiquinha é histórica. Que da hora. Olha lá. Tem pouco tempo demais de conexão. Se você não conectar um celular, ele desliga. Ele entra em modo ocioso. Bom, mas tá funcionando, hein? Que coisa legal. Eu precisava de um processador pra ele. Por sorte, eu achei uma carcaça, né? Quer dizer, isso aqui já é uma carcaça. Eu achei uma carcaça. Essa foi muito engraçada. Achei um que tava pior do que esse. Agora, quando o dono dele vier buscar, ele vai trazer a bateria original, né? Na verdade, esse drone, ele comprou há muito tempo. E agora ele quis arrumar. Na verdade, tá aqui um tempinho, né? Mas isso aí, pra quem não conhecia, é o Parrot AR drone. Todo mundo pensa que isso aqui é a cabeça dele, mas não. É a parte de cá. Ele filma assim, ó. Mas ia ser mais bonitinho se fosse aqui, né? Dar mais a aparência de um pássaro. Mas é isso aí. Esse foi o primeiro drone comercial de larga escala que nós tivemos. Partiu? Vamos lá, porque já são 15 drones, hein? Vamos começar o décimo sexto. Vamos nessa. Nosso décimo sexto drone. O Zinopro Plus, do Lenilson, de São Paulo. Esse Zinopro Plus, já está bom, sabe? Mas, tivemos um pequeno problema. Lenilson fez merda com o carregador. E fodeu... Fodeu... Ah, não, correi. Que droga, vou calhar minha piada. Eles ainda estão descarregando, vai dar tempo. Ele fodeu com o controle. E esse controle não ligará nunca mais. Na verdade... Eu correi. Ó, vamos adiantar aqui o assunto. O Zinopro Plus dele está a zero, né? Arrumei já o drone todo bacana, está legal. Mas em relação ao controle, não vai rolar, não. E o que pega é o seguinte. O Lenilson vai ter que comprar um outro controle. Só que, até esse controle chegar aqui no Brasil, eu já vou ter até parado de trabalhar. Então, o drone do Lenilson está a zerão. Eu fiz até testes com esse drone já. Vou fazer uma limpeza e vou devolvê-lo ao Lenilson. Ele só precisa de um controle novo. O drone está a zero. Já está em ponto de bala. Que coisa, não? Que coisa impressionante. Eu arrumei um Zinopro Plus. Hoje, na verdade, eu embalei um Zinopro Plus, né? Que é o do Daniel. O caso dele é o contrário. Ele precisa de um drone. O daqui precisa de um controle. Eu cheguei a propor o Daniel para vender o controle para o Lenilson. Mas acho que ele não animou. Ele quer vender a carcaça inteira. Mas, enquanto eu estou aqui falando sobre esse drone, eu já fiz a limpeza química e vocês já viram. Ah, 16 drones. Eu vou lhe fazer um almoço. Está na hora de almoçar. Partiu, viu? Daqui a pouco eu volto. Olha só. Essa chuva. A raiz. Olha ali que bacana. Tem um beija-flor tomando um banhinho de chuva. Todo serelepe. Na verdade, essa chuva vai me impedir de fazer um monte de coisa agora à tarde. Correio, por exemplo. Sem chance. Tem menor condição. Na verdade, a previsão falou que choveu o dia inteiro, né? Testes de drone também já era. E olha só como é que ela está aumentando. Legal. E o beija-flor continua ali tomando um banhão. Todo serelepe. Olha. Essa chuva vai provocar uma mudança de planos aqui, viu? Poxa vida. Considerando... Nossa, olha. É, os drones que eu iria mexer à tarde eu vou ter que alterar aqui. Nossa, olha. Vou fechar a janela. Deu ruim. Eu vou comer aqui mesmo. Pô, o povo deve achar que eu sou o maior fresco com comida, né? Que eu como essas coisas cheias de creminhos, de molhos. Nada, maluco. Durante a semana eu faço a maior dieta. Olha lá. Eu vou comer aqui hoje, por exemplo, ó. Eu vou comer aqui. Giló cru, couve crua, milho, uma cebola e dois peitões. É, eu ia beber apenas um suco de caixa. Arroz, não. Feijão também, não. Macarrão, nada. Angu, nada. Essas coisinhas gostosas. Batata frita, nada. Mas aí chega no sábado, eu como igual um tiranossauro Rex. Eu não tô aqui dentro, tá alguém? Vou fingir que não tô aqui. Pera aí, vou desligar aqui, senão eles vão ouvir eu falar. Mas não é do meu almoço não, né? Não avisou que eu ia vir? Vou fingir que não tô em casa. Dei uma apagada. Fê, não teve nem jeito. Comi pra caramba e apaguei. Agora vou, esse drone aqui vai embora. É do Eduardo, vamos só ver. Problema no motor e no gimbal. Ele não tem um torcetinho problema só no motor. Dei uma apagada ali legal, viu? Pera aí. Essas são as pilhas que eu tava caçando? Eram elas mesmo. Deixa pra lá. Não, mas eu dei uma apagada, viu? Agora eu tô meio lerdo. Bom, o plano do Eduardo eu vou fazer uma limpeza. Vou deixar no jeito pra ir embora. Mas não é problema só de motor não, viu Eduardo? Seu drone tem problema no gimbal também. Se eu não me engano, tinha queimado um dos motores. Vamos ver se é esse aqui. O drone dele não vai dar tempo. O braço que ele tinha comprado cancelaram a compra. É isso mesmo, um motor queimou. Seu drone fica bom, Eduardo. É um gimbal novo e o braço, né? Eu não lembro nem mesmo como era a situação desse braço aqui. Mas nós vamos deixar o drone dele no jeito. Na verdade, eu já tô deixando, né? Enquanto vocês assistem eu... Ai... Sonolento pra caramba. Enquanto vocês estão me vendo aí, eu já tô deixando o drone dele bom. Que isso aqui, gente? Nossa, o drone dele não tá lá grande coisa, não. Esse é o fim da linha para o décimo sétimo drone de hoje. Bom, o dono me perguntou o que... Na verdade, a bateria dele também acabou, né? A pilha do controle. Deixa eu pegar uma emprestada aqui. Foda, viu? Uma hora dessa eu tenho que ir atrás de pilha de controle. Ninguém merece. Ah, não sou. Pelo menos isso que tá aberto. Vocês sabiam que tem uma galera especializada em ver meus vídeos pra comentar alguma coisa no WhatsApp? Aposto que algum retardado vai falar alguma coisa. Olha, olha. Ele pega a pilha de outro controle. Vai saber se ele não troca. E esse drone aqui, esse X-17, passou numa assistência, né? Mais um pra estatística. Esse aqui, na verdade, tem conserto. Ele já tem condição de voo, mas... O dono vai precisar de um braço dianteiro. Vou deixar sem mesmo. Um braço dianteiro esquerdo e um gimbal. O gimbal dele não tem jeito. Não dá pra fazer nada. Aí, já fez blind. O gimbal não vai mexer. Não vai rolar. Calibração. Segunda calibração. Legal. Em relação à placa de Wi-Fi, eu tinha que ver uma outra situação. É, a placa do gimbal não deu, não vai rolar. Eu tinha que ver a de Wi-Fi, que eu esqueci um detalhe nela. Se ela tá piscando. Sim, ela tá piscando, indicando a queima da câmera, né? É, tá voltando uma coisa de mercado que chegou, na verdade. O trem chegou aqui lesado. É mais um daqueles. Mas, é, isso é assim. Esse motor daqui, ele tenta querer ir, mas o ESC dançou, né? Não vai rolar. Os outros três motores estão legais. O compasso e giro, legal. Pra esse drone, realmente vai ser o braço, né? Que o braço queimou mesmo, ali não tem o que fazer. Queimou o motor e o ESC. E o gimbal, na verdade, não vai conseguir achar pra comprar só a câmera. É por isso que é necessário o gimbal. Mas, o gimbal vem já com placa de Wi-Fi, com tudo. A placa de Wi-Fi desse drone funciona. Mas, não vai ter 120. Ah, e foi mesmo, na ordem de serviço. Tem um número até aqui. Se quem quiser jogar no bicho aí, ó. É o 02747. Complicado. Vamos para o nosso 18º. É 18º mesmo? Puta merda, 18º drone. Que loucura. Vamos lá. Eu vou te falar, só me aparece fantasma, né? Não é o drone, não, cara. É o apartamento lá. Eu tô pensando em alugar lá, né? Daí... Mais um que não me manda pilha. Aparece um vazamento lá. Por causa de chuva. Porra. Eu tinha começado esse vídeo. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí do lado. Cara, a pessoa me ligar, velho. Eu tô no 18º drone pra arrumar... Ah, não veio, foi pilha. No 18º drone. E gente me ligando. Ô, ô, na boa. Mandou uma mensagem? O próximo passo é esperar que a mensagem seja respondida. Eu não tô aqui à toa, olhando pro ar, tomando um cafezinho. As pessoas gostam de viver assim. Eu não. Eu ocupo cada segundo do meu dia com tudo que vocês possam imaginar. Se eu tiver meia horinha no dia e achar na internet um curso rápido de garçom ou de pizzaiolo, eu vou usar essas meia horinha pra fazer o curso de garçom ou de pizzaiolo. É um exemplo. Pode ser curso de pasteleiro, de lavador de roupa, curso de garoto do semáforo. Eu não sei. Não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu vire. Me deu vontade louca de virar o garoto do semáforo. Até curso de gogoboy. Se tiver, eu faço. É, gogoboy. Aqueles caras musculosos, espadaúbios, que vão naqueles clubes de mulheres e ficam lá. Ô, meu filho. Vai que eu tô numa festa com os amigos. Rola uma orgia. Parece um monte de mulher. Eu vou ter que saber tirar a roupa igual um gogoboy sensualizado. Vamos fazer aqui a parada. Pô, sacou? Porque senão fica quietinha. Não. Se rolar um curso aí de gogoboy por correspondência, vou fazer também. Mas eu ocupo cada segundo do meu dia. Porque tem gente que trabalha numa empreiteira e tem que fazer uma obra. Aí a pessoa chega. É tipo o Dino da Silva Sal. Já viu aquela empresa dos dinossauros? Aí isso é assim. É tipo aquilo lá. É. A pessoa, ai, toma um café. Conta as piadas. Vai ali. Derruba uma. Vó. Come uma rocinha. Ô. Não consigo viver assim, não. Eu só desligo quando eu chego no barco do mal. Ou então, quando eu tô dormindo. Vamos lá. Night Deville. Eu arrumei um desse outro dia. Gostei até. Ah. Não, tá chovendo. Olha, o binde dele é legal. Como é que é o lance aqui? Você desliga o GPS. Olha lá, que top. Ah, é um motor. Esse que o dono falou que era um motor. E aí, como é que eu desligo esse trem? É um motor. Na verdade, tá agarradaço. Tá bom, vamos lá. Esse é qual, droni? É o 18 ou o 17? Eu esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7. É o 18. Eu tenho que chegar a 20 até o horário que eu iria no correio. Porque não vai dar pra eu correr. Sem chance. Não testei os drones. Como é que eu vou mandar? Bom, vamos lá. Night Deville. Ah, enquanto tá rolando aqui. Vocês já viram que eu já arrumei. Legal, valeu. Bom, então é isso aí, né? O Night Deville. Eu achei esse drone muito legal, sabe? Me parece que ele vai vender bem. Nesse mês é o segundo dele que chega pra conserto. É um drone iniciante, claro. Mas ele tem recursos que te falar. Bota um SG907 preocupado, viu? Vamos lá. Se eles fizerem uma versão desse drone com gimbal, já seria melhor que o 907 Pro. E se fizerem uma versão com o motor brushless... Aê, meu filho. Porque o drone é gostoso de pilotar assim. Eu achei legal. Muito estável. Muito seguro. Muito seguro. Olha. Vocês viram? Não, eu vou fazer de novo. Como é que para aqui? Olha a acelerada. Ouve bem. Nossa, que da hora, viu? Opa, mexi errado ali. Ele tem que parar totalmente. Bom, então é isso aí. Drone Night Deville. É uma promessa, viu? É bonitão. Eu vou falar a verdade. Eu tenho nada contra esse dronezinho. Ele é muito fodinho, viu? Pelo que eu vi dele, né? É o segundo que eu arrumo esse mês. Deve estar vendendo bastante. Eu não sei quem é a empresa que o fabrica. Tem um papel aqui. HF, GPS. HF, GPS. Essas empresas chinesas, a gente nunca sabe quem é a empresa que construiu o drone. Cara. O manual dele é legalzinho também, viu? Tem giroscópio, compasso magnético, GPS, a câmera de chão. Pô, o drone é completar-se, velho. Só que eu não sei quem é a empresa, não, viu? De qualquer forma, Night Deville é uma opção pra quem nunca pilotou que eu vou te falar. Foda pra caramba, viu? Lindão. Adorei o drone. Vamos nessa. Vamos continuar que eu tenho muito o que fazer aqui. Mas o problema nem era no motor, não. Era na placa. Se o drone fosse comprar motor, ele ficava trocando motor a vida toda. Nunca ia funcionar. Voltar aqui pro drone. Inclusive é o próximo. É um SG906. Então tá. Vamos lá, né? Já vou guardar aqui. É bom que a gente já passa logo pro drone 19. Que 19? É, 19 mesmo. Um SG906. Tá doidaço. Ai, ai. Esse Night Deville é da hora, viu? Dronezinho legal. Vamos lá ver qual é o lance desse 906. Não veio bateria, né? Droga. Tem um outro 906. Se eu conseguir mexer nele hoje ainda. O caso dele é a placa principal. Já trocou a placa e o problema voltou. Ainda tem mais uma placa agora. Vamos lá. Eu vou pegar a bateria dele emprestada. Não tem bateria. Bateria de SG906. Realmente tá escasso, né? Ele vai emprestar um pouquinho a bateria. Nossa, nem quatro minutos. Segundo consta o gimbal desse drone aqui. Tá doidaço, né? Vamos ver o que seria o doidaço. Tá doidaço mesmo. Tá doidaço mesmo. A princípio, esse gimbal está captando imagens. Mas ele se recusa a fazer a calibração. Ok. Isso é mais um pequeno trabalho para eu. Vamos lá. Então tá aí. Depois de uma luta sobrenatural. E para algum pateta que achar que é outro drone, o que eu ainda vou mexer que é problema de placa é esse aqui. O lindo drone do Josivaldo de São Paulo. Já foram duas placas principais no seu drone, viu Josivaldo? E o problema tá voltando. O drone dele vai a 50 metros e volta pra casa. Nada que eu faça, faz ele parar com isso. Mas esse daqui tá bom. Já tá zerão. Aí, que da hora. Legal. Bom, pra gente já economizar tempo, o que nós vamos fazer? O vigésimo drone já vai ser o do Josivaldo. Eu mereço. Já fica por aí, que já vai ficar de boa mesmo. Bom, eu não sei não, viu? Esse drone do Josivaldo. Eu já troquei placa. Não funcionou. Agora, mais uma placa lá vai nele. Vamos ver o que a gente consegue, porque tá realmente feia a coisa pra esse drone. Eu já tentei de tudo ali, viu? Não tá rolando, não. Esse aqui não mandou pilha. Então já parte pro descanso. E vamos lá pro drone do Josivaldo. Já fizemos de tudo, tá? Até defletor já saiu aqui. Uma antena nova. E nada tapou um juízo na cabeça desse drone. Como a placa principal nova não rolou. O que é isso aqui? Ele andou fazendo experiências estranhas. Que papel esquisito é esse, gente? É metálico. Eu não faço ideia de por aqui que ele usou isso. Vamos ver se tem condução. O drone dele levou um capote que era perisco, né? E olha lá. Completamente metálico. Eu não sei pra que que ele usou, mas não foi uma ideia descolada. Nossa. Tá bom. Vamos lá. Nosso vigésimo drone. SG906 Pro 2. É, gente. Meu celular acabou a bateria no meio da bagunça aqui. Eu acabei fazendo a troca da placa. Eu vou lá fora testar esse drone. E pra eu bater recorde, faltam oito drones. Mas não vai ser hoje, não. Eu tô cansado. Pra hoje ainda faltou um Zino. Um C-Fly-F2. Mais um, dois, três Zino. Dois JJRC-X9. Um Fast F4, que eu só recebi porque ele tá na garantia. Um FIM-X8 Mini. E um Zino Mini Pro. Filho, Quem sou eu pra mexer nesses drones no cansaço que eu tô? Dessa vez, essa tentativa de quebra de recorde, como vocês puderam ver, foi só drone pauleira. Eu tô desde as três da manhã. Então, nós vamos parar em vinte drones. Porra, velho. Vinte drones num dia. E tá cedo ainda. São quatro horas da tarde agora, tá? Eu não vou no correio hoje. Não tem condição. Não deu pra testar os drones. Mas, em relação a esse aqui especificamente, eu não tenho o aplicativo. Na verdade, o aplicativo não tem funcionado, né? No meu celular. Mas, eu vou lá fora. Cadê a caixa dele? Eu quero ver a distância que eu vou conseguir alcançar. Quer dizer, não vou longe com... sem aplicativo. Vou fazer um voo baixo que eu preciso saber o que eu vou conseguir ali. Nossa. Já tá rolando? Tá, né? O drone dele tá bom. Então, é isso. Nós vamos parar em vinte drones. Na data de hoje. Cara, não é facinho não, velho. Olha só os drones que eu rimei hoje. Zino 2 Fimi Mini um S105 depois um S907 o Mavic Mini que não vai rolar o Fimi X8 SE esse Fimi X8 vou testar ele no fim de semana mais um Fimi Mini um Phantom 2 C-Fly F2 um Besta Zino Pro Plus que não teve reparo Zino C-Fly F2 Viso o Parrot AR Drone vai embora finalmente mais um Zino Pro X17 um Night Devil e dois 906 Pro 2 Nem mole não, filho. Ganhei um granão hoje, né? Mas eu realmente não me preocupo com essa parte do granão, viu, gente? Eu gosto de desafios. É. cara eu vou parar por aqui não vai vendo eu ainda parei pra ir na academia ainda são 4 horas 4 horas da tarde o tempo começou a abrir ainda tem nuvem pra caramba em relação a aquela porrada de caixa que tava aqui de manhã sumiu bastante quer ver onde elas vieram parar? ali, ó aqui não tem fake não, rapaz olha aí elas tudo aí, ó que beleza, hein? ocupando espaço aqui agora tudo isso aqui vai lá pro outro lado agora vou testar depois volta pra cá pras limpezas químicas depois vai pro correio que doideira bom vocês já tão vendo em algum canto aí que eu voei com o drone ali né, então já não vou voltar aqui no vídeo não eu tô cansado pra caralho eu preciso tomar um banho tô passado já, viu então é isso aí hoje nós arrumamos 20 drones eu já tive recordes de 21 de 22 25 e o último foi 27 drones em um único dia considerando o grau de dificuldade dos próximos drones eu vou parar por aqui eu poderia até tentar bater esse recorde mas eu ia ficar até muito tarde são 4 horas pra eu bater recorde tendo em vista os defeitos que esses drones tem eu ficaria pelo menos até 11 e meia da noite considerando que eu acordei às 3 da manhã não vai rolar não vou tomar um banhão gente, eu esperava terminar o vídeo com o drone voando mas não vai rolar não todos estão vendo que o tempo aqui não tá legal não vou arriscar não não é tempo pra se voar e eu nunca trabalho com pressa nós vamos terminar esse vídeo então com vocês vendo que eu não trabalho com pressa nem no desespero hoje arrumei 20 drones algumas pessoas podem pensar ai, deve ter ficado uma porcaria não tem nenhum dono que vem reclamar aqui no canal os donos realmente ficam satisfeitos com o trabalho eu arrumando 1, 2, 20, 30 não importa quando eu penso em estabelecer metas eu me preparo pra aquele dia eu não faço as coisas de qualquer forma como eu disse antes eu não fico aqui tomando um cafezinho né eu gosto de aproveitar cada segundo do dia bom tá chovendo mesmo eu não vou arrumar mais drone hoje já foram 20 tô cansado pra caramba vou tomar um banho e vou ali caçar alguma coisa de comer já viu hoje eu esperava bater meu recorde de 27 drones mas vai ficar pra outra oportunidade hoje eu parei no 20 tô moído então é isso aí saga dos 20 drones até mais